Com 10 reais hoje em dia, você compra 5 pacotinhos de chiclete, 4 coca-colas lata e 2 ou 3 sucos. Mas se eu te falasse que com 10 reais todos os dias, você poderia ficar milionário em alguns anos, você acreditaria em mim? Então depois da vinheta, vamos ver um pouco mais sobre esse assunto. Fala gente, pra você que não me conhece ainda, eu sou o Gustavo aqui do Vejo Doce em Grifas, esse canal que tá sempre falando sobre desenvolvimento pessoal, sobre finanças pessoais, sobre empreendedorismo. Então se você gosta de algum desse tema, seja muito bem-vindo, você já pode clicar no sininho pra não perder nenhum dos conteúdos que a gente tá produzindo aqui pra vocês. Fora isso, eu sou autor desse livro, fundamentalmente, lições indispensáveis para investidores de sucesso. Se você tiver interesse em aprofundar seus investimentos e realmente começar a ganhar dinheiro investindo na Bolsa de Valores, esse aqui é o livro pra você. O link é o primeiro da descrição, você pode ir lá adquirir tanto no formato físico, que é esse aqui, quanto no formato digital, pra Kindle, ebook, etc. Beleza? Então é isso aí, mas é longos, vamos pro assunto do vídeo, que é como multiplicar o seu dinheiro com 10 reais por dia. Vamos lá. Bom, eu já te falei algumas coisas que você compra com 10 reais, e isso não deve ter te impressionado tanto. Mas e se eu pegasse 10 reais todos os dias e juntasse, e no final do mês eu investisse? Será que eu teria alguma coisa que te saltaria mais aos olhos? Eu acho que sim. E é bem isso que você ouviu mesmo, como se fosse um porquinho, né? Todo dia eu coloco lá no porquinho 10 reais no final do mês, eu quebro o porquinho e vou investir esse dinheiro. É simples, é isso que você vai ter que fazer. E será que realmente dá pra ficar milionário com 10 reais ao dia? A resposta realmente tem o potencial de te surpreender. Quanto será que todos esses porquinhos que eu coloquei 10 reais todos os dias, ao final de 20 anos me renderia? E aqui eu não tô falando de nada arrojado não, tá gente? Eu tô simplesmente falando do investimento mais seguro que a gente tem no nosso país, que é o Tesouro Selic. E para a gente saber a rentabilidade desse produto financeiro, antes de imposto, a gente basicamente tem que saber a taxa Selic, que nada mais é do que a taxa básica de juros da nossa economia. Desde o Plano Real, em 1994, a taxa nominal da Selic média é de 24,9% ao ano. E esse número, no primeiro momento, pode até parecer exagerado, e realmente é, mas daqui a pouco eu vou te explicar o motivo disso. Mas se a gente utilizar de base o retorno médio anual da Selic desde 1994, e pegar esses 10 reais por dia e investir no final do mês, daqui a 20 anos a gente teria um dinheiro que eu tenho certeza que vai te surpreender. Essa quantia seria de 1.353.255 reais. Mas calma lá, vamos entender um pouco melhor esse número, apesar de ser impressionante, ser verdadeiro. Ele é muito grande, e eu vou te explicar porquê. Igual eu falei pra vocês, esse valor de 24,9% ao ano, mesmo que seja o valor médio, ele é muito exagerado, principalmente porque a gente pega períodos em que teve uma taxa Selic de 40% ao ano. E naturalmente, a média nominal vai lá pra cima, mesmo que hoje em dia a gente tenha níveis bem menores do que esse de 40% e até mesmo de 24,9% ao ano. Fora isso, é importante enfatizar que nesse período de Selic muito alta, de a taxa de juros muito alta, a gente sabe que a inflação também pegou muita parte do seu rendimento, pelo menos o rendimento real. Então, esse mesmo 1 milhão lá em 1994 era muito mais dinheiro do que é hoje. Essa é a famosa inflação, justamente porque com os mesmos 10 reais que você vai investir, hoje você comprava trocentos chicletes. Hoje você compra cinco pacotinhos de trailers e olhe lá. Então, essa questão da inflação junto à Selic faz com que a gente tenha uma nova perspectiva sobre esse valor. Mas mesmo assim, a gente consegue perceber que é muito dinheiro que a gente conseguiu juntar investindo no título mais seguro que a gente tem no nosso país. Mas agora, vamos fazer um outro exercício que é o seguinte. Vamos supor que eu pegue apenas a Selic real, que nada mais é do que a Selic real se a gente tirar a inflação que vai consumir parte do nosso rendimento naturalmente. E a Selic real desde 1994 nada mais foi do que 9,07% ao ano. E se a gente pegasse 10 reais todos os dias, juntasse e investisse no final do mês durante 20 anos, a gente teria 193 mil reais hoje em dia. E isso já desconsiderando toda essa questão relacionada à inflação. Então, a gente pode falar que continua sendo muito, mas muito dinheiro. E vale lembrar que todos esses números que eu utilizei nesse vídeo foram retirados da planilha do Henrique Stewart, que eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse de adquiri-la. Bem baratinho, é um preço realmente simbólico pra você ter acesso a essa planilha de uma maneira segura, tá bom? Então, link aqui na descrição, caso você tenha interesse de fazer esse e diversos outros cálculos pra fazer projeção na sua vida financeira e realmente descobrir quanto você precisa pra aposentar bem, etc. Link aqui na descrição. E também vale sempre lembrar, link do meu livro também vai estar aqui na descrição, caso você tenha interesse. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, vou pedir pra que você deixe o like, se inscreva no canal, clique no sininho pra não perder nenhum tipo de conteúdo que a gente vem sempre produzindo aqui pra vocês, beleza? Então é isso, um abraço, até o próximo vídeo e valeu!